A Defesa Civil divulgou um balanço dos focos de incêndios registrados na região de Franca durante todo o mês de setembro. Foram mais de 350. Ao vivo, o Fernando Lima tem os mais números pra gente, né, Fernando? Boa noite. Oi, Ximene, boa noite pra você também e pra você que tá em casa acompanhando a gente. Olha, pra ser um pouco mais específico, foram 355 focos nos últimos 30 dias. Pessoal, isso dá uma média de 11 casos por dia. Um número realmente impressionante, né, Ximene? Mostra mesmo o drama que a gente viveu nos últimos dias aqui na região de Franca. A cidade campeã desses focos foi o município de Ituverava, mas outros municípios também aparecem nesta lista, como o Cristais Paulista, município vizinho aqui à Franca, Patrocínio Paulista, que também é um município vizinho, além também de outras cidades ganharam destaque aí, como Pedregulho e Garapava, entre outros municípios que também fazem parte aqui da região de Franca. A gente veio acompanhando no último mês o drama de, principalmente, de produtores rurais aqui da nossa macro região. Alguns tiveram aí cafezais atingidos, até mesmo canaviais. Inclusive, a gente mostrou um caso em Cristais, onde o fogo persistia por pelo menos três dias. E ele estava chegando próximo a um aras de cerca de 70 cavalos. Eles precisaram também, Ximene, de fazer uma espécie de plano de contingência lá no local, para caso esse fogo chegasse perto, eles conseguissem ali tirar os animais a tempo, antes deles serem atingidos pelo fogo. No início dessa semana, inclusive, a rodovia Cândido Portinari, ela chegou a ficar interditada na altura do município de Pedregulho. Isto porque a fumaça dos incêndios chegou a invadir aí a rodovia. Felizmente, pelo que nós apuramos, não teve nenhum acidente grave por conta disso. A rodovia foi interditada, a polícia realizou toda a sinalização lá no local, para garantir que nenhum acidente acontecesse. Felizmente, a rodovia foi liberada e, nos últimos dias, nenhuma ocorrência grave por conta dos incêndios foi registrado aqui na região de Franca. Uma última atualização da Defesa Civil de agora à tarde mostra que nenhuma cidade aqui da região de Franca, felizmente, está na lista aí de alerta por conta de focos de incêndio. O que continue desse jeito, Ximene? É, mas a estiagem ainda se prolonga por mais alguns dias, viu, Fernando? Porque não tem previsão de chuva. Obrigada, vamos conferir outros detalhes na previsão do tempo.